Fala pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo e hoje nós estamos aqui no Mahogany 1ª edição E essa floresta aqui foi plantada em 2019, tá? Dezembro de 2019 Então ela já vai para 5 anos agora, final do ano Mas antes, nós vamos falar nesse vídeo sobre poda de florestas, tá? Já com quase 5 anos de idade, tá? Com 4 anos, acima de 4 anos Então, fica aqui para você ver um pouco e poder te explicar um pouco mais sobre essa estratégia nossa Mas antes, vamos lá na vinheta da selva florestal Então pessoal, aqui é uma floresta que foi plantada em 2019, como eu falei Aqui já foi feito, plantamos passamento 3x2, vocês podem ver que tem lance, que não tem Já foi feito o desbaste da área, o primeiro desbaste Toda a condução da floresta também já foi feita ao longo desses 4 anos e meio de plantio Então a floresta, ela já está praticamente bem consolidada, né? Nós estamos em setembro É um mês aqui bem seco, é um mês de umidade baixa É um mês bom para fazer essas operações Porque não tem perigo de propagação de fungo É de bactérias nesse clima Logo vem a chuva Você pode reparar, pessoal Aqui está uma área limpa Está uma área bem limpa Você vê que não tem capim Aqui na área Só tem folha Olha aqui pessoal Isso aqui é um galho Dois galhos Normalmente foi dessa árvore aqui Que estava mais perto Olha aqui Que tamanho de tronco Olha que árvore linda Olha aqui Olha aqui Tudo muito bem conduzido E com isso faz com que a gente possa ver que a floresta está tendo Um excepcional desenvolvimento Olha aqui Isso aqui foi feito desbaixo Aqui desbaixo Ali desbaixo Então Aqui ainda vai sofrer Mais um desbaixo Daqui em ponto Então Tudo isso faz parte Das operações A gente pode escutar aqui Olha O barulho Das motosserras Tá? As motosserras que eu digo pessoal São motopodas É aquela motosserra Que a gente espicha ela E ela vai até 4 metros de altura É o que facilita Os operadores fazerem Então essa poda aqui É uma poda que é feita No chão Assim O operador nosso Ele fica no chão Usando ela Para fazer a poda E a gente sempre pensando Numa poda Que tem que ser feita Um terço Pelo menos Da árvore Tá? Seja deixando As galhas Mais altas Eu parei Dessa árvore aqui Gente Olha que árvore Olha que árvore Olha que A grossura dela Isso aqui Quando você vê pessoal Essas galhas Para cima Olha lá Tá vendo Que aquelas Tem umas galhas Puxando assim Pessoal As galhas Assim Essas galhas Já são galhas De encopamento Tá? Então a gente não recomenda Fazer A poda E já aquelas galhas Que são aquelas galhas Perpeticulares Aqui no tronco Essas galhas Sim A gente tem Que obrigatoriamente Fazer Essas galhas E também não pode Ser uma poda drástica Pessoal Porque a árvore Ela já tá construída Já vai fazer Cinco anos de idade É uma planta Que ela necessita De ter Uma boa quantidade De folha Para que ela possa Continuar Todo o seu metabolismo Que ela Continue Fazendo fotossíntese Puxando nutrientes Tendo essa troca Com o meio Então se você Depende Uma árvore Você vai atrasar Ela Você vai sentir Ela Então Se O operador Vai botar E se a árvore Fuma a árvore Já com pouca Folha A gente nem bota Passa ela Vamos esperar A outra fase Para a gente Poder ver Para a gente Poder ver Se ela vai Ter mais Criar mais Folha Mais galho Para a gente Aí sim Podar Mas tem árvore Pessoal Que realmente É uma coisa Olha essa árvore Aqui Olha essa árvore Aqui Gente Essa aqui Eu tenho certeza Que uma dessa aqui Ela vai ficar Uns 20 anos Aqui na fazenda Essa aqui Essa aqui Eu tenho certeza Olha aí Que coisa Linda Olha que Que coisa linda Ela está até maior Que as outras Retinha Bem confunda Lá em cima Então essa árvore Aqui é uma árvore Já Construída aqui Eu tenho uma árvore Um pouquinho mais fina Que aquela ali Pessoal Mas você vê Que ela não tem Numa poda Olha aqui Olha aqui Olha Olha aí Retinha Né Olha E não tem Numa poda Essa aqui também Provavelmente vai ser uma árvore Que vai ficar Pro corte De 20 anos A mesma era sendo É um pouco menor Do que a outra Então são Características Que a gente vai observando É que a gente vai vendo É ao decorrer Do desenvolvimento Da planta Aqui Na fazenda Então agora Com essa poda A gente tem uma amplitude Maior também Da floresta Porque antes Quando a gente É Antes da poda Como tinha galhas Mais baixas Acabava com o seu Ângulo de visão Né Quando você anda A floresta É menor Então acaba Que você via É Uma parte menor Né A gente andava Aqui rindo Mas a floresta Parece que não está Crescendo Né Mas A gente só pensava Pelo visual Né Mas depois que você poda E você vê O desenvolvimento Né Nas árvores Você fica realmente Impactado Então Aqui o exemplo Tá A gente começou Com 1.600 árvores Por hectare Pessoal Hoje Já está com 1.100 Tá É Vale lembrar Gente Que a gente Vai chegar no final Tá No final Com umas 200 árvores Só Então Olha A quantidade De árvores Que a gente vai tirar Até o final E eu estou vendo A quantidade De árvores Filé mignon Que eu Eu sempre brinco Né As árvores Filé mignon Que tem aqui Né Então Uma área dessa Quando chegar No corte final Vai estar Praticamente As árvores Todas padronizadas Né Árvores Altamente Produtivas Com Alto Crescimento Em fuste Alta produtividade De madeira Né Então Esse é o nosso Objetivo Né E agora Já está saindo O nosso Inventário Que a gente fez aqui Junto com a Tata Olha 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 O inventário Que a gente fez aqui Pessoal Pela Catan Ele vai ficar pronto Agora Acho que ainda Esse mês Nós vamos receber os relatórios Vamos fazer As análises Vamos fazer Nossos gráficos Comparando com os anos Anteriores De inventário Para a gente poder Chegar É No desenvolvimento No incremento anual Que está acontecendo aqui Na floresta Em crescimento Em altura Em DAP Que são informações Primordiais É o que dita O nosso caminho De manejo Aqui na floresta Então Depois disso A gente vai tomar As decisões necessárias Né Início de água A gente já Faz um manejo Também Muito Às vezes Localizado Né De repente Pode ter Algum Alguma Algum talhão Que Esteja Um pouco menor Do que o outro Né É A gente vai Tenta Fazer uma Atubação Ali Específica Lá Naquele talhão A gente Analisa as áreas Por blocos Em maio de satélite Então Tudo isso é feito Pós inventário Para a gente poder Tomar As nossas decisões E os nossos Próximos manejos Mais precisos Aqui Em nossos plantios Tá Mas O que eu Poderia dizer Para você Que Esse manejo Pessoal de poda Ele é fundamental Porque a gente Precisa De por fuxa Agora Tem Quem já me acompanha Há muito tempo É Isso Quem Até me falou Tá Foi o professor Lisias Coelho Um grande amigo meu Um cara Que eu acompanho Admiro muito O seu trabalho É Uma vez eu estive Lá em Uberlândia Em uma Um simpósio Acho que foi o simpósio Que eu estive lá Aí teve uma 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 área de De campo Né Uma avenida de campo E ele E ele Diz lá que Aí que A foda pessoal Quando é feito Tá No mandato Tá De dez centímetros Tá Pra baixo Tá É A probabilidade Se você fizer Uma poda De um galho Aqui E ela tiver De dez Pra baixo A probabilidade Dessa Árvore Aonde você podou Não dá nó É muito grande Tá Então É muito A gente está falando De dez De dapre Quando a gente Pensa numa madeira Dessa Nós vamos Estar cortando Nela Tá Com uma dapre Aí de De Cinquenta De cinquenta Sessenta Né É o nosso Desejo Né Então Esses dez centímetros Vai ser quase As cascas Das árvores Né Já estão podando Agora Então É algo Muito interessante E Essa condução Ela é fundamental Então E quando ela Passa dessa idade Pessoal Por exemplo Nós estamos podando Nela agora Tá Provavelmente Ano que vem Já é uma floresta Que a gente Não vai precisar Podar Talvez uma poda Ou outra Né De Condução Aí Depois no outro ano Em dois mil e vinte e seis Aí a gente vê Né Se Ela vai precisar Né De uma Nova Poda Também Podas Tranquilas Tá Mas eu vejo aqui Muita árvore Pessoal Hoje Hoje Já Era Com cinco Anos Que tem Fuxa Aí De seis Média De altura Muitas Árvores Muitas Muitas Árvores E quando a gente Fala Em módulo Senegalense A gente fala Muito em Fuxa De oito A dez Métros Que é onde Tem o maior Aproveitamento Madeireiro Da Floresta Então Quando a gente Maneja Pessoal Uma floresta De senegalense Bem manejada Uma floresta Senegalense Com manejo Muito bem Conduzido Diminui A tordosidade Diminui Os engalhamentos Você pode ver Que são poucas As folhas Podadas Aqui na área Não tem muita coisa Podada Porque é uma poda Bem Estratégica Quando você pega Uma floresta Mais nova Uma floresta De dois anos Dois Três anos A poda É muito maior Essa poda Ela é muito maior Porque a sua força De enganamento É maior Só que Quando você faz Certo Conforme tem que ser Feito Dentro Desse trabalho Gente Não tem erro Tá E é um projeto Pioneiro Aqui na fazenda Serra Negra É um projeto Que a gente começou Plantamos já de cara Cinquenta hectares Eu já tinha Outras florestas Plantadas Mas Essa floresta Em comparação Com as primeiras Florestas Que eu já plantei Aqui Gente Olha Põe no bolso As outras áreas Minhas Comparada Com as primeiras Florestas De morro africano Que eu plantei Então Quando a gente Vem adotando Tecnologia De plantio Tecnologia De manejo Tende A ter Uma melhor Condução E consequentemente Um melhor Desempenho Das árvores Eu ando Eu ando muito Esse Brasil Já fui Em várias Florestas Senegalense Olha Uma floresta Igual a essa Aqui Nossa Aqui É difícil A gente Contrar Eu me gabando Também Não De maneira Alguma É realmente Falando Que Quando você Adota Práticas Que Essa Cultura Que Precisa Ela responde Não adianta A gente Querer manejar Um senegalense Igual maneja Um grande Folhiolo Como maneja Um invorense Ou uma autoteca São manejos Completamente diferentes Não adianta A gente Querer manejar O senegalense Igual a gente Maneja Uma floresta De eucalipto Ou uma de teca Tem suas Particularidades Que se você Fizer Não tem erro E esse manejo Nessa época Que tem que ser Feito Doer na época certa Eu já vi pessoas Podar Em época de chuva Não faça isso De maneira alguma Se você Ah Rodrigo Não estou preparado Eu vou preparar Para podar Começar a chover Gente Larga Faz ano que vem A não ser que você Adote outras práticas Culturais Para proteger Essa poda Você vai gastar Um pouco mais Mas é possível sim Então isso tudo É importante Você fazer Para você Não errar Tá Então Pessoal Era isso Que eu queria Falar para vocês Eu vou deixar agora Umas imagens De drone Tá Para você ver A dimensão Dessa floresta Para você sentir O que eu estou falando Agora que podou Ela deu uma Mas ela não chegou A abrir tanto Não Porque a poda Foi só embaixo Não foi uma poda Não foi uma poda Muita era Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Que agora Quando bater a chuva Agora Em outubro Se Deus quiser Essa chuva Vai adiantar Essa floresta Aqui Ela vai Explodir Ela vai responder Muito rapidamente Ao desenvolvimento Que a gente Está procurando Tá ok pessoal? Então é isso Saudações Resolestar E até o próximo vídeo Vamos Que tem muita coisa Para a gente fazer Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau